O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. A CIDADE NO BRASIL 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 DO RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA DESSA NOSSA EXPOSIÃO E O RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA NÃO BOX SETE PERGAMINHO DO RIBERÃO BONITO CRIADOR PRODUÇÃO Primeiramente Eu gostaria que mais uma vez Agradecer A gente agradecer A O Shirley Sheamus A gente vai agradecer ao presidente do Conselho da Eva Quero irá gerar uma samunidade sua medida mesmo qualquer exposição, estamos todos jurados para um serviço para a raça. Ele deixa de ter identidade a partir do momento que ele entra em vista e presta um serviço muito sério a uma raça, que é muito mais de cabanhas, de homens, de índios. A propagação e a fixação de uma raça tão boa, tão nova e tão completa como é a nossa. Então, meu sincero agradecimento a todos os expositores, a todos, a toda a direita do mundo, ao oitor, ao Gerson, que são grandes companheiros, ao mundo que necessitou, ao Morato, que é esse presidente que está aqui. Falando propriamente, como já havia comentado na beira, são detalhes entre um e outro que fazem com que um seja grande e o outro é reservado. Mas os potreiros, os machos, o nosso realidade, o potreiro moro, o potreiro que caminhou muito bem, muito bem preparado, onde não tem excesso de preparo, principalmente por ser um animal jovem, uma cabeça extremamente expressiva. Todas as vezes que ele parou no centro da pista, ele parou com imponência, ele parou se apresentando. E por essa qualidade, essa vivacidade e correção da apresentação, ele foi agraciado por um grande campeonato nessa ocasião. O seu reservado, o Coronado, é um cavalo também de muito boas linhas, de muita correção, de muita tipicidade, não possui o mesmo volume, a mesma responsabilidade do Moro, por isso foi superado. O Coronado, em relação ao gatiado, vejo o cavalo com um pouco mais de retangularidade, um pouco mais de leveza em sua frente, e por isso ficou como reservado em relação ao gatiado. O gatiado, como já havia falado, é um cavalo de muita estrutura, de diminuições extremamente interessantes, um cavalo muito usável pelas suas medidas, pelas suas proporções, pela sua masculinidade e também pela sua pureza racial. Não tem a mesma retangularidade dos anteriores, e por isso foi superado. E fechando, o Bodreiro do Morado, um Bodreiro que vejo com cavões muito fortes, com muito bom volume de aruba, com nobreza em seu pescoço, com bastante masculinidade em sua cabeça, superou o cavalo do Rosilho, que saiu na sua disputa, porque o Rosilho possui um corpo muito, muito, muito correto, mas a sua frente gritava, porque estava um pouco pesado, um pouco carregado de pescoço. E pelo Coronado, está hoje, até pela sua idade, um pouco mais bem armado, e suas partes mais no lugar, superou o Rosilho e ficou como o quarto melhor macho dessa amostra. Aplausos